Sim galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil, seja muito bem-vindo e neste vídeo eu vou mostrar para você como ativar o WhatsApp modo Dark aí no seu navegador, beleza? Se você utiliza aí o WhatsApp Web ou WhatsApp via aplicativo, através do aplicativo ainda não é possível você ativar o modo escuro, pois ainda não teve atualização no aplicativo para ativá-lo, mas no modo Web é bem fácil você realizar esse procedimento. Você vai aqui entrar no WhatsApp Web, que eu vou deixar na descrição deste vídeo, beleza? Então abrindo aqui é muito simples, você vai precisar aí do seu smartphone para fazer a leitura do QR Code. Uma vez que você tenha realizado aí a leitura do QR Code, ele vai fazer a autenticação, tá bom? E aí já vai começar a mostrar aqui as suas conversas ao lado esquerdo. Para você ativar aí o modo escuro, é bem simples, você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai na opção de configurações, depois em tema, e aí você vai marcar aqui a opção escuro, beleza? Automaticamente aqui o seu WhatsApp já vai ficar aqui no modo escuro. Se por aventura você já usava o WhatsApp Web aqui no seu navegador antes e você não está conseguindo ativá-lo, não está aparecendo essa opção aqui de tema para você, é bem simples, beleza? Você vai clicar aqui nos três pontinhos no lado superior direito, você vai aqui na opção de histórico do navegador, vai clicar aqui em histórico, beleza? E aqui do lado esquerdo, você vai clicar em limpar dados de navegação, ok? Aí você vai marcar aqui, né, o que você deseja limpar. Geralmente é bom você limpar aqui os cookies e dados de outro site, imagens e arquivos armazenados em cache, beleza? Você vai clicar em limpar, pode marcar aqui o período, todo o período, e aí depois você reinicia o seu navegador para que ele comece a funcionar adequadamente o modo escuro no WhatsApp Web, beleza? Então, vou ficando por aqui, informa para mim aí, deixa nos comentários se você já ativou o modo escuro no seu WhatsApp Web, se está funcionando certinho para você. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu! Fui!